Música Gente, em nome do Prefeito Municipal de Cimane, em nome da Câmara de Vereadores, nós agradecemos a presença do Guardão do Guarari, o nosso Prefeito quer fazer uma ressalva aqui. Música Gente, queria agradecer aqui, essa comissão julgadora, que muito contribuiu desde a sexta-feira, do primeiro dia de carnaval, tem feito o julgamento dos estudantes. Isso foi um incentivo para vocês motivarem e saberem da importância da fantasia, como que é brilhante o nosso carnaval, principalmente essa campanha do lixo que nós estamos fazendo com a salda divisa mais linda. Então, meu, muito obrigado a aquelas pessoas que abraçaram a causa e que o ano que vem a gente faça melhor ainda. Queria também agradecer a Rádio Aracuete, a Polícia Militar, o Departamento de Cultura e Nome da Pessoa Preta, muito obrigado pelo apoio e todos os cordões que passaram nessa avenida. O meu muito obrigado à Matriz, produtora. É também um agradecimento especial a um casal que hoje nos honra e nos dá essa felicidade de estar aqui em salda divisa. Sandra, muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado, Sandra. Vocês fazem parte dessa cultura, vocês foram organizadores dos grandes carnavales de salda divisa. Estou dando continuidade àquilo que o povo merece. Boa festa toda e um muito obrigado. A comissão organizadora quer falar sobre os critérios usados para a escolha dos vencedores. Boa noite a todos, em nome da comissão julgadora, a gente queria deixar claro quais foram os critérios passados para a gente que a gente deveria avaliar. Inicialmente, queria parabenizar a todos dos cordões.